Olá, nós já nos encontramos, eu continuo sendo professor Zé Renato, de Filosofia da Escola em Bom Português. Hoje eu quero aproveitar o ensejo da Copa do Mundo, embora a maioria dos brasileiros muito provavelmente não queiram mais ouvir falar nesse assunto depois do 7 a 1. Mas eu quero aproveitar e pensar em um momento da Copa do Mundo que chama atenção no mundo inteiro. Nos jogos dos quais participou a França, um dos seus astros, o atacante Karim Benzema, de origem argilina, nunca cantou a Marseillaise e ele, como outros craques franceses de seleções passadas, também não o faziam. Sobre a alegação de que o hino francês é racista, ele incita a xenofobia. Não quero aqui polemizar com o Benzema, mas o hino francês foi produzido no calor de uma luta fundamental, de uma das grandes rupturas na história da humanidade, que foi a Revolução Francesa. E essa Revolução tem, do ponto de vista teórico, uma base fundamental que é um dos permanentes objetos de questões tanto no Enem quanto nos exames vestibulares, que é a filosofia que ficou conhecida como iluminismo. O século XVIII, o século das luzes, tem como grande palco, como grande parâmetro esta filosofia que nasce como uma conciliação intelectual de um debate, de um longo debate da dicotomia racionalismo e empirismo sobre a qual eu citei da outra vez que nos encontramos. A filosofia iluminista é aquela cuja grande preocupação é definitivamente solapar o domínio intelectual, ideológico da filosofia cristã, definitivamente separar de forma bastante distinta a filosofia e a teologia, a ciência e a religião, a fé e a razão. Nos textos de Voltaire, por exemplo, Cândido, As Cartas Persas, na obra de Denis Diderot, o qual juntamente com o matemático d'Alembert produziram na enciclopedia, a enciclopédia, o compêndio de 33 volumes, cujo objetivo era reescrever todo o conhecimento existente, agora a luz exclusiva e eminentemente da razão, nas letras de Montesquieu, principalmente a sua obra O Espírito das Luzes, cujo teor nos é fundamental e deveria ser um parâmetro até hoje, e sobretudo o mais famoso deles, Jean-Jacques Rousseau, em particular as suas obras o contrato social e o tratado da origem da desigualdade entre os homens. Permanentemente, estes filósofos, estes textos, estes temas estão presentes em questões quer do Enem, quer dos exames vestibulares, sem contar a presença fundamental, óbvio, daquele que, ao meu ver, dá o grande sustentáculo filosófico para todas essas questões, como também já disseram anteriormente, o alemão Immanuel Kant, sobretudo as suas obras A Crítica da Razão Pura, A Crítica da Razão Prática, A Metafísica dos Costumes. Entender, estudar, refletir sobre o século XVIII é fundamental, inclusive, para as nossas ações cotidianas. Entender a Revolução Francesa, entender a Revolução Norte-Americana, inclusive para rever até que ponto o jogador francês tem razão, está equivocado, ao meu ver, está equivocado, quando acusa o ídolo da Mercedes de xenofobia. Fica aqui mais uma sugestão, nos encontramos de uma próxima vez. Tchau, um abraço.